Este programa é uma produção independente, todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores. Olá, muito boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo, você está ao vivo no Show da Tarde. Muito obrigado pela sua audiência nesta segunda-feira, 16 de dezembro de 2019. Próxima semana já é Natal. E aí, o que você fez até agora? Está tudo preparado? Pense nisso. Natal não é só troca de presente, não é só comilança. Temos ainda uma semana de preparativos para podermos receber o Natal. É aquilo que eu sempre falo, é o momento de você estender a sua mão, dar o seu perdão e buscar aquelas pessoas da sua família, seus amigos que estão afastados de você. Nesta segunda-feira, uma semana boa, nesta semana vamos trabalhar até sexta-feira, dia 20, daí faremos um break. Pararemos dia 20 e retornaremos no ano seguinte, que ninguém é de ferro, vamos tirar aquele recesso. Não só nós, como a maioria das empresas do Brasil fazem isso. Merecidamente, foi um ano corrido, um ano intenso, graças a Deus, vencemos, vencemos, chegamos até aqui. E se Deus quiser, vamos vencer mais um ano. E eu estou acreditando muito no próximo ano, 2020, com certeza, será melhor do que este ano, com certeza. O ano foi difícil para mim, como para muita gente. Mas a dificuldade, ela nos induz, ela nos leva para frente. Ela faz com que nós cresçamos cada dia mais. Então, isso encare sempre como desafio. O Brasil está mudando, o Brasil mudou, mudou algumas coisas. Felizmente, a gente, nos últimos dias, tem assistido bastante notícias boas do nosso Brasil, que este Natal vai ser um Natal com mais empregabilidade, mais gente gastando, tendo mais renda. Na nossa região mesmo, a grande São José, São José é a cidade de onde estamos falando. Na nossa região, foi uma das cidades que mais abriram empregos. Isso é muito positivo. E, a nível de Brasil, as notícias são muito boas. Graças a Deus, depois de uma longa data, de período muito ruim para muitos, para os empresários, para a população, felizmente, teremos um Natal abençoado também com seus empregos. Muito bem, eu sempre falo, agora não adianta querer ter pressa. Agora é hora de desacelerar. Eu sempre brinco, faça aquele paralelo com automóvel, faça uma metáfora com automóvel. Desacelere. Comece agora a olhar a paisagem pela janela. Agora é hora de você curtir a viagem, curtir o momento. Você está na estrada, no seu carro, então reduza, comece a curtir o momento. Não adianta. Hoje, 16 de dezembro, próxima semana já é Natal. Não, meu amigo, minha amiga, não adianta você querer agora resolver aquilo que você não conseguiu fazer em 11 meses. Então, não adianta. Tenha calma. Curta o momento, abrace a sua família, abrace seus filhos, seus pais, seus filhos, irmãos e seus amigos. Agora é hora de abraçar, de dar o conforto, estender a mão. Não adianta. Esqueça tudo aquilo ruim que passou. Esqueça. Agora é o momento de uma boa reflexão. Geralmente, no Natal, nós só pensamos em trocas de presente. Natal não é isso. Natal não é troca de presente. Natal é a vinda do menino Jesus. Nós estamos no preparativo, nós estamos no advento, no advento que aquilo que advém, que dia 24 vai chegar, o menino Jesus, para todos nós cristãos. Então, é o advento. Já ontem foi o terceiro domingo do advento para aqueles que são cristãos da religião católica. E para os demais cristãos, nós estamos em um período muito rico da história do cristianismo. Independente da sua religião, meu amigo, não estou falando aqui de religião A, B ou C, que é melhor do que eu. Não. Mas todos nós temos a nossa religião, a nossa crença, a nossa fé. E também temos as nossas... Aquilo que a gente acredita no dia a dia. Também nos momentos bons, momentos ruins que todos nós passamos. Infelizmente, a vida, ela nunca é 100%. Ela nunca é zero. Então, a vida é nossa. O ideal é o equilíbrio. A sabedoria está no equilíbrio. Então, é um momento... Eu gosto muito desse período. Porque eu agora já sou uma pessoa aposentada, estou na televisão e no rádio. Então, eu estou agora... Eu costumo brincar, estou me divertindo. Mas eu já trabalhei mais de 30 anos. Tive o meu emprego formal. Foi na... Servir as Forças Armadas. Então, esse período, todos nós que trabalhamos, seja na iniciativa privada, seja no serviço público, chega esse momento, todos nós queremos férias, queremos recessos. E sexta-feira, como já mencionei, sexta-feira agora nós entraremos em recessos, a televisão e o rádio também, e a maioria das nossas empresas do nosso país, do nosso estado, vai entrar em recessos. Porque isso é muito natural. A gente vem numa carga de trabalho e até aquelas pessoas, são os estudantes também, nossas crianças, netos, precisam também dar uma parada. Então, esse é o momento de a gente parar, pensar no próximo ano, corrigir rumo. Agora, o próximo ano é o ano de a gente corrigir os nossos rumos. O que não deu certo em 2019? O que eu fiz de errado? Então, tire de lição aquilo que você errou, aquilo que você fez de errado em 2019, para que em 2020, com certeza, você seja melhor. Aproveite o vento e corrija o rumo do seu barco. Essa é a importância disso. Se o seu barco está saindo um pouco do rumo, agora é o momento de você corrigir o seu barco, a sua vela. Corrija o rumo da sua vela. Então, aproveite. Não reclame do vento, que está muito forte. Aproveite para navegar com mais tranquilidade. E agradeça por tudo que você passou este ano. Até mesmo as coisas ruins que te aconteceram. Agradeça. Agradeça pelo aquilo que você tem, que você conquistou. Não fique pensando só no que você ainda não tem. Eu não tenho aquilo, eu gostaria. Não, agradeça pelo que você conquistou este ano, pelo que você tem. Se você parar para analisar, quantas coisas boas você tem, meu amigo, minha amiga. Primeiramente, só em você levantar todo dia, acordar. Isso é uma grande graça, é uma grande bênção. Estar respirando, estar vivo. Quantas pessoas, infelizmente, não tiveram a oportunidade que nós tivemos de cada dia, estarmos aqui podendo agradecer, em cada momento. Então, eu te faço um convite. Agradeça pelo aquilo que você tem. Todos os dias. Não fique preocupado com o que você não tem. Não se preocupe com o futuro. As pessoas se preocupam muito com o futuro. Já o nome já é de preocupação. Aquilo que você se preocupa com o futuro já está provado. Mais de 95% das suas preocupações não acontece nada. Então, para que se preocupar com o amanhã? O amanhã ainda não chegou, como a gente fala. O futuro a Deus pertence. O passado já passou. Não vai adiantar mais nada. Águas passadas não remove o moinho. Então, é um ditado muito certo. O presente é aqui e agora. Então, viva hoje intensamente. Viva bem. Viva tranquilo. Perdoe. Perdoe as pessoas que às vezes te magoaram. Ou você também magoou alguém. Peça perdão. O momento é agora. O momento é agora. Não é amanhã, não é depois. É agora. O importante é viver o aqui e agora. Esqueça aquilo ruim que aconteceu na tua vida. Não fique remoendo. Quem vive no passado, infelizmente, a tendência de remoer o passado é a depressão. A depressão é um tema muito duro de se falar. Eu não sou especialista na área, mas todos nós, infelizmente, conhecemos alguém que passa por esses momentos difíceis da vida. Então, esqueça. Busque no passado só aquelas coisas boas. Não fique remoendo. Ah, que na minha época, no meu tempo, era assim, assado. Não. O tempo é aqui e agora. É hoje. É hoje. Amanhã não vem ainda. Viva feliz. Viva feliz. Puxa vida, mas eu sou uma pessoa, estou com problema na minha casa, no meu trabalho. Problemas todos nós temos. Encare como desafio. Vou te contar uma história. Se tirarem os problemas das nossas vidas, nós morreremos. Nós não existiremos. Tirar os problemas da nossa vida, nós não existiremos. Puxa vida, não, não é masoquismo, é verdade. São desafios. Isso nos promove, nos move para a frente. Muito bem, meu amigo, minha amiga, já falei bastante. Então, eu também vou aproveitar para te agradecer a companhia durante este ano, como eu já mencionei. Eu estarei hoje, amanhã aqui, na quarta-feira, já estarei viajando com a minha família. E também eu mereço, eu mereço pegar um recesso, pegar umas férias e vou aproveitar para visitar uma pessoa muito especial na minha vida. É uma netinha que eu tenho, um grande netinho, uma felicidade. Então, eu vou agora ao encontro dela. Eu já criei os filhos, agora os netos estão aí. Então, eu te convido a continuar conosco até sexta-feira e o ano que vem também. Mas a gente vai parar os programas nossos ao vivo, mas a gente vai continuar sempre o nosso programa aqui. Então, foi muito bom trabalhar com vocês, sabendo que vocês estão aí conosco, sempre dando a sua audiência, nos honrando com a sua presença. Isso é muito importante. Muito obrigado pela sua companhia neste ano de 2019. Foi muito bom saber que você nos presenciou aí com a sua audiência. nos presenteou com a sua audiência. Então, eu te convido, continue conosco. 2020, 2021 e vamos juntos. Vamos juntos, porque é muito importante essa amizade entre eu e você, entre nós da TV e vocês aí de casa. Isso é muito importante. Obrigado também ao pessoal da Prima TV, pela companhia, pela amizade. Obrigado. Então, eu já quero, de antemão, agradecer também, como eu já falei. Hoje e amanhã eu estarei aqui, depois eu já estarei pegando a estrada. Então, eu quero agradecer a vocês, colegas da Prima TV. Obrigado a vocês pelo carinho, pela confiança e pelos ensinamentos. O que eu tenho aprendido neste programa, cada dia, o meu amigo aqui, o Emanuel, sempre dando aquelas cobradinhas, é assim e tal, mas eu cresço. Todos vocês, o pessoal da Master, todo mundo. Muito obrigado a vocês. Faremos um pequeno intervalo, voltaremos na sequência com uma belíssima de uma entrevista. Eu te convido a ficar ligadinho no show da tarde. Voltaremos em dois minutinhos. Novembro Azul é um movimento mundial para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Por isso, estamos juntos para lembrar e incentivar a importância da prevenção. Apoio Jomani Corretora de Seguros Há 32 anos oferecendo os melhores seguros para você O empresário Nilson Ramela Ex-prefeito Palica de São Pedro de Alcântara Presidente Tata do Ipiranga Vereador Nino de São José Central de Elevadores Ilhamar Empresário Aderbal Maicon Oliveira Superintendente da Fundação de Esportes de Florianópolis Francisco Assis da Silva Apresentador do Show da Tarde Liderança Comunitária e Político Vereador Márcio Raulino de Paulo Lopes Vereador Cláudio do Raio X de Invituba Pastor Luciano de Paulo Lopes Vereador Jair Costa de São José Vereador Tiago Pinheiro da Barra Velha Secretário de Cultura, Esporte e Juventude Ed Pereira de Florianópolis Presidente do DEM Mulher de Biguassu Márcia Rodrigues Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Biguassu Rodrigo Ocker Farmácia Josiane do Amigo Roma Beto Forma Atendimento aos Panificadores Empresário Emerson E Jornal Fique Esperto O Seu Jornal Convite Super Especial Convidamos você para participar da Mesa Redonda pela Primeir TV www.primeirtv.com.br Início às 12 horas de sexta-feira, dia 20 de dezembro Com Tadeu Soares Convidado especial e destaque em Santa Catarina Empresário Vitor Otto Da empresa Otto LT Fabricamos transformadores e geradores Tema Empreendedorismo na juventude Tema Empreendedorismo na juventude Comvidar Empreendedorismo na juventude Emerson Empreendedorismo-z memories Tchau, tchau. Tchau, tchau. Antes do Natal, eu quero te fazer um convite. Você já viu falar do Prepara Todos? Já viu falar na plataforma Prepara Todos? Nessa plataforma tem diversos cursos, mais de 1.200 cursos. Então, eu te convido a nos acompanhar, a começar a entrevista. Eu vou fazer uma bela entrevista agora. Estou recebendo a Rosângela. Ela vai falar do Prepara Todos. Preste muita atenção. Você vai entender o que é Prepara Todos e o que oferece. Como eu já bem mencionei, são mais de 1.200 cursos. Rosângela, seja bem-vinda ao Show da Tarde. Tudo bem? Tudo bom. Muito obrigada pelo convite. Pérez, muito contente de estar aqui junto com você. Muito bem. Um prazer a todos nós. Receber sempre uma entrevista. Eu sempre brinco. Cada entrevista que eu faço, eu saio um pouquinho maior, um pouquinho mais rico de conhecimento, sabedoria. Isso é muito bom. Então, você veio aqui falar do Prepara Todos. Então, Rosângela. Quem é a Rosângela, primeiramente? Depois, quem é o Prepara Todos? Explique para o nosso assinante o que é tão importante essa plataforma. Exatamente. Eu quero dar uma boa tarde a todos vocês, telespectadores, ao Pérez. Agradecer a todos que estão aqui e nos convidou para estar aqui. Eu sou a Rosângela. Eu sou uma consultora de vendas. Eu sou consultora do Cartão de Todos. E o Cartão de Todos, ele tem essa plataforma digital que é a Prepara Todos. É uma plataforma de empregabilidade, uma plataforma de educação, que é a Prepara Todos trouxe para todos os filiados ao Cartão de Todos e também aos não filiados do Cartão de Todos. A Prepara Todos, ela tem 1.200 cursos. São cursos profissionalizantes, cursos de idiomas e cursos preparatórios. Nós temos lá os cursos de idiomas do básico ao avançado, inglês, espanhol, italiano e francês. Temos os cursos preparatórios para o Enem, o Enseja, para você que não terminou ainda o ensino fundamental, o ensino médio. Então, nós temos lá esses cursos preparatórios para o Enseja, para você fazer a prova, que todo ano a Secretaria da Educação, ela lança essa prova, para você que não terminou os seus estudos ainda. Então, você vai ter essa oportunidade de estar se formando, terminando os seus estudos, fazendo essa prova do Enseja. Temos também o curso preparatório para o Enem, para você poder concorrer lá às suas provas do Siju, do Fies. Então, esses cursos preparatórios, você encontra aqui na plataforma da Prepara Todos, que o Cartão de Todos trouxe para os clientes filiados ao Cartão de Todos. Maravilha! Eu tive a oportunidade de entrevistar aqui uma pessoa do Para Todos, do Cartão para Todos, né? Isso, Cartão de Todos. Eu entrevistei aqui o Edson, o Cartão de Todos, falou muito bem. E eu já tenho visto a entrevista também em canais de televisão a respeito. Muito bem. Quando começou esta plataforma Prepara Todos, Rosângela? Olha, a Prepara Todos, ela está aqui com a gente, aberta, faz mais ou menos uns seis meses, tá? Que ela já entrou aí para todos os filiados ao Cartão de Todos. Então, ela está sendo muito bem aceita. E o mais legal, ô Pérez, é que a Prepara Todos, você vai fazer o curso que você quiser em casa. Você vai estar usando o seu celular, você vai estar usando o seu tablet, você vai estar usando o seu computador, você vai fazer o seu curso na hora que você tiver um tempinho, tá? Então, assim, na sua casa, na comodidade da sua casa, você vai estar fazendo ali os cursos que você quiser. E o legal, você vai ter essa assinatura da Prepara Todos durante um ano. E durante esse um ano, você vai fazer o curso que você quiser, quantos cursos você quiser fazer. Pagando sabe quanto? Só R$ 9,99 por mês. Que fantástico. Fantástico, né? Olha só. Dois cafezinhos por dia, você já paga um curso. Exatamente, você assina a plataforma e aí R$ 9,90 por mês, essa plataforma fica aberta para você, está fazendo os cursos que você quiser, a hora que você quiser, na sua comodidade, para você já começar o seu ano de 2020, né? Se preparando para uma oportunidade de trabalho melhor, para você terminar os seus estudos, para você estar aí fazendo um curso de idiomas, que às vezes a gente tem que estar presencial e não tem muito tempo, e às vezes a gente acaba pagando mais caro. E a Prepara Todos trouxe essa comodidade aí para todos os filiados. E a gente também está deixando aqui, olha, para vocês, né? Um vale presente. Esse vale presente é para você estar conhecendo a nossa plataforma durante sete dias gratuitamente. Aqui está o nosso código de acesso que a gente vai deixar para vocês. vocês podem estar acessando essa plataforma e conhecendo a Prepara Todos. E se você tiver interesse, é só entrar em contato conosco. A Prepara Todos, uma plataforma educacional de empregabilidade para você e sua família. Quando surgiu a Prepara Todos aqui em Santa Catarina? Quando ela chegou especificamente em Santa Catarina? Em julho. No mês de julho. Isso, em julho de 2019. Maravilha. E como está sendo a aceitabilidade, a recepção da plataforma? Está sendo muito bem aceita pela comodidade e pelo preço também, né? E pelos cursos, porque são cursos muito bons. São 3 mil videoaulas. São 1.200 cursos. Olha, tem curso administrativo, tem curso de veterinária, tem curso de psicologia, tem curso de gastronomia, de estética, tem curso de cuidador de idosos, tem curso lá para você que está grávida, ainda não tem muito jeito com a criança, lá tem um cursinho que vai ensinar você, mamãe, de primeira viagem, aos cuidados com o seu recém-nascido. Então, assim, a Prepara Todos, ela é uma plataforma completa. O que você pensar de curso, lá na Prepara Todos tem. Maravilha. A Prepara Todos, ela é do mesmo grupo do cartão de todos? Isso, é do mesmo grupo do cartão de todos. É lógico, é a mesma empresa, podemos também citar o cartão de todos, que é o que deu origem, né? O cartão de todos também, ele já tem uma longa data, né? Sim, o cartão de todos, ele já está há 18 anos, né? Aí, com os clientes, filiados, e o cartão de todos, ele é um cartão de desconto. Aí, você tem os descontos na área da saúde, educação e lazer. Aí, na área da saúde, as nossas consultas saem 20 reais no clínico geral, 28 reais nas demais especialidades, né? Onde você tem uma mensalidade que você paga por família. A 21,90, né? Você coloca até 7 pessoas da sua família, como seus dependentes, filhos, esposo, esposa, né? Os pais, acima de 60 anos, eles entram como seus dependentes. Então, o cartão de todos, ele é um cartão solidário. Ele trouxe, né, essa vantagem, para a gente poder estar sendo bem atendido na área da saúde, né? Para fazer suas consultas com qualidade, as nossas clínicas parceiras, que nós temos aqui em São José e também em Florianópolis. E o ano que vem, a gente já vai estar abrindo mais uma clínica lá em Palhoça. Então, assim, está sendo muito bem atendido, nós não temos do que reclamar, porque o cartão de todos tem sido um cartão muito bom de vantagens, de possibilidades, né? Que trouxe aí para o povo catarinense e para todo o estado, né? Que em todo o estado a gente tem aí o cartão de todos. Inclusive agora na Colômbia, no Chile, cartão de todos também. Então, e o ano que vem, o cartão de todos vai trazer mais novidades ainda. Maravilha! Vocês têm espaço físico onde aqui na Grande Florianópolis? Sim. Olha, nós temos o nosso escritório aqui em São José. É ali na Avenida Presidente Kennedy, número 86, em Campinas. Inclusive, a gente tem lá uma salinha preparada, que nós chamamos a sala do prepara, né? Para você, cliente, ou para você que quer conhecer a plataforma, para você estar indo lá, acessando a nossa plataforma, tem um computador, uma sala separadinha para você lá. Então, você não vai fazer nada no escuro. Você vai conhecer, você vai ver como funciona e aí você vai se apaixonar, como eu, minha família, eu sou cliente do cartão de todos e sou cliente do prepara a todos. Já fiz seis cursos do prepara, minha família toda fazendo curso do prepara. E eu recomendo para vocês. Deixa eu entender. O prepara a todos, 1.200 cursos. É a hora da pessoa que quiser mudar de profissão ou agregar valores, fazer. Talvez tenha um hobby também, né? Fotografia. Tem fotografia? E isso, tem fotografia também. E só explica em relação ao custo. Mas, pô, eu vou fazer um curso de fotografia. Eu sou associado do cartão para todos e sou associado do prepara. Quanto que eu... Você tem esse valor? Quanto, você, vamos supor? Quero fazer um curso de fotografia, porque eu estou nessa área de comunicação, acho interessante agregar valores. E eu pagaria quanto eu já sendo associado do cartão e do prepara? Sim, ó. Você que é filiado ao cartão de todos, né? Você paga lá a sua mensalidade de R$ 21,90 por mês. Se você aderir à nossa plataforma, essa plataforma, ela vai sair para você a R$ 9,99 por mês. Então, você vai pagar o seu cartão de todos R$ 21,90 e a plataforma R$ 9,99. Se você não é um filiado ao cartão de todos, a plataforma, ela sai para você por R$ 39,90. Então, olha a vantagem de você ser um filiado do cartão, porque você vai ter os descontos na área da saúde, na educação e no lazer, né? E vai pagar menos. Se você não é um filiado, você pode ter a plataforma, mas você vai pagar R$ 39,90. Esse valor é para você fazer todos os cursos que você quiser. Não é cobrado por curso, é cobrado pela plataforma, tá? É a assinatura que você vai ter ali, como se você tivesse uma Netflix, uma Netflix, e você tem lá todos os canais que você quiser, filme, tudo. A plataforma da Prepara Todos é assim também. Que espetáculo, maravilhoso. Então, a pessoa que é associada por R$ 30,00 por mês, ela vai ter acesso a 1.200 cursos. 1.200 cursos. 3 mil videoaulas. É muito legal a Prepara Todos. Ela é muito fácil, tá? É muito fácil. É só você abrir ali o seu e-mail, a Prepara Todos vai mandar a plataforma direto no seu e-mail, você vai abrir o seu e-mail, e você vai estudar ali na comodidade da sua casa, na hora que você quiser, na hora do seu almoço, à noite, final de semana. Você vai fazer o seu horário. Tem monitoria, Rosângela? Temos. Inclusive, um detalhe que eu vou falar para você. Os cursos são todos eles reconhecidos pelo IPED, tá? E temos os certificados. Então, você terminou o seu curso, você recebe o seu certificado lá no seu e-mail. Maravilha. Então, assim, é garantido o que eu estou dizendo para você. Muito bem. E quais as outras novidades aí? Olha, você também ali fazendo o seu curso, você tem o chat para você tirar as suas dúvidas, tá? Para você fazer as perguntas. Então, nós temos ali os professores online, alunos também, né, online. E você vai poder tirar as suas dúvidas. Terminando o seu curso, no final você tem uma prova, tá? Você indo bem, passando naquela prova, você recebe o seu certificado. Se de repente, puxa, não fui bem naquela prova, você tem a reciclagem. Você vai fazer a reciclagem e você vai fazer a prova novamente. Então, não tem segredo, tá? É uma sala de aula em casa. Maravilha, espetáculo. Rosângela, então, novamente, só deixo o acesso do curso para que as pessoas estão nos assistindo. Essa é dúvida minha. Eu não entendi muito bem, de repente. Sim. Eu não sou associado do Para Todos, mas eu posso ser só do Prepara? Sim, você pode ser só do Prepara Todos. E o valor é... R$ 39,90. Ah, tá. Então, se eu for associado só do Prepara, eu vou pagar um valor maior. Isso. Então, é mais vantajoso ser associado dos dois. Exatamente. Porque você vai ter a vantagem de você ter a Prepara Todos pagando por menos e ainda você vai ter as vantagens de ter os descontos na área da saúde e na área do lazer. Maravilha. Porque o cartão de todos, ele te dá desconto em farmácias, óticas, academias, restaurantes, parques aquáticos, hotéis. Então, assim, é uma vantagem muito grande. Salão de cabeleireiros, tanto feminino como masculino, pet shop. Então, assim, os descontos vão de 10% a 50%, dependendo dos parceiros que nós temos. Na área da educação, a nossa plataforma, né, que tem 75% de desconto. Então, você vai pagar só R$ 9,99. Temos duas faculdades também, que é parceira do Cartão de Todos. E temos as nossas clínicas, que as consultas são R$ 20,00 no clínico e R$ 28,00 nas demais especialidades. Muito bem. Parabéns, Rosângela, pela sua explanação do Para Todos. Muito obrigado pela sua entrevista, realmente bem esclarecedora, ficou bem claro. Inclusive, eu vou acessar depois para conhecer um pouco dos cursos. Depois das férias, lógico, eu vou entrar de férias agora. E para você agora, aproveita esse finalzinho de ano para você estar conhecendo melhor o Cartão de Todos, a Prepara Todos, e começar janeiro, né, com tudo, para você poder se profissionalizar na área administrativa, contábil, na área de... Olha, inclusive, nós temos na Prepara Todos cursos que auxiliam você, se você estiver fazendo faculdade, então você tem os cursos que te auxiliam e te dão em horas na faculdade. Maravilha. Então, assim, é uma vantagem muito grande. Hoje em dia, a gente precisa atualizar o nosso soft, né? Exatamente. E o nosso soft tem que estar atualizado. E a Prepara Todos trouxe essa vantagem para a gente. Para a gente que já tem uma certa idade, para a gente que ainda não tem uma certa idade. Porque os cursos da Prepara Todos são para crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas da terceira idade também. O nome já diz tudo. Prepara Todos. Prepara Todos. Prepara Todos nós. De mamã da Caducana, né? Isso. Aquela frasezinha brincando. Muito bem. Muito obrigado pela sua entrevista. Mais uma vez, eu já falei. Obrigado a você que ficou conosco até agora. Muito obrigado. Faremos um pequeno intervalo. Voltaremos na sequência. Novembro Azul é um movimento mundial para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Por isso, estamos juntos para lembrar e incentivar da importância da prevenção. Apoio. Doutor Avani Santana. Bispo Alceu, Igreja Luz de Deus. Pastor Carlos Correia, Igreja Cristã Primitiva. Vereador e presidente do PL, Jerônimo Anitápolis. Vereador Marquinhos, Porto Belo. Visão Imóveis, empresário Wilson Andrade. Maura Soares, Academia Desterrense de Literatura. Cantu Alimentando Gerações, Box 431, Seasa, empresário Júlio. Glad, Centro de Formação e Segurança em Palhoça, empresário Silvânio. Mecânica do Tom, empresária Andréia. Ademir da Padaria, Liderança Política Comunitária. Empresário Amarildo, Praça 11. Empresário Luiz Moisés, da Simples GPS. Academia Clube da Luta, especializada em artes marciais. Judô, Karatê, Jiu-Jitsu e Morgante Jiu-Jitsu. Carlos Pinto da Luz. Doutor Manuel Dias, Liderança Nacional do PDT. Prefeito de Palhoça, Camilo Martins. E Jornal Fique Esperto, o seu jornal. E Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Parabéns ao nosso amigo Camilo Martins. Feliz aniversário. Hoje é o seu dia especial, pois completar mais um ano de vida é um momento de alegria, de celebrar junto dos que mais ama, junto daqueles que têm um sorriso e um abraço sinceros para compartilhar com você neste dia de festa. Abra seu coração para todas as felicitações, para a alegria que é a dádiva da vida e usufrua dela o melhor que conseguir. Parabéns e muitas felicidades. Que a vida continue sorrindo e presenteando você com as melhores graças, com muito amor, com muita saúde, amizade e felicidades mil. Receba as homenagens de seus amigos. Zé Henrique, ex-secretário da Pesca e Agricultura de Palhoça. Presidente da Câmara, vereador Neném do Bertilo. Alemão, líder do bairro Frei Damião. Branche, liderança política de Palhoça. Secretaria da Educação, secretária Shirley Nobre Scharf. Beto Forma, atendendo os panificadores. Empresário Emerson. Secretaria da Saúde, secretário Rosinei. Vereador André Xavier. Farmácia Josiane, do Amigo Roma. GR Serviços Elétricos e Hidráulicos, empresário Cristóvão. Vereador Banha. Sargento Pérez, apresentador de TV, rádio e liderança política. Central de Elevadores Ilhamar, empresário Aderbal. Francisco Assis da Silva, apresentador do Show da Tarde, liderança comunitária e político. Pedro do Violão, cantor e compositor. E Jornal Fique Esperto, o seu jornal. E Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Novembro Azul é um movimento mundial para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Por isso, estamos juntos para lembrar e incentivar a importância da prevenção. Apoio. Jomani Corretora de Seguros, há 32 anos oferecendo os melhores seguros para você. O empresário Nilson Ramela. Ex-prefeito Palica de São Pedro de Alcântara. Presidente Tata do Ipiranga. Vereador Nino de São José. Central de Elevadores Ilhamar. Empresário Aderbal. Maicon Oliveira, superintendente da Fundação de Esportes de Florianópolis. Francisco Assis da Silva, apresentador do Show da Tarde. Liderança Comunitária e Político. Vereador Márcio Raulino de Paulo Lopes. Vereador Cláudio do Raio X de Inbituba. Pastor Luciano de Paulo Lopes. Vereador Jair Costa de São José. Vereador Tiago Pinheiro da Barra Velha. Secretário de Cultura, Esporte e Juventude. Ed Pereira de Florianópolis. Presidente do DEM Mulher de Biguassu, Márcia Rodrigues. Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Biguassu, Rodrigo Ocker. Farmácia Josiane do Amigo Roma. Beto Forma, atendimento aos panificadores. Empresário Emerson. E Jornal Fique Esperto, o seu jornal. ". De que adianta você fugir? Solte seus cabelos, fique a sorrir Vou fotografar sua mente Quero ver seu corpo presente Quero ver de perto teu amor Não ligue pra vida, resto de amor Não se importe o mundo a se revelar Eu vou ampliar sua vida Em alto contraste com a volta Clos em preto e branco com muito amor Quero ver você de perto 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 De que adianta você fugir? Solte seus cabelos, fique a sorrir Vou fotografar sua mente Quero ver seu corpo presente Quero ver de perto teu amor Não ligue pra vida Resto de amor Não se importe o mundo a se revelar Eu vou ampliar sua vida Eu vou ampliar sua vida Quero ver você de perto 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 Um… Quero ver você de perto Quero ver você de perto Quero ver você de perto Novembro Azul é um movimento mundial para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Por isso, estamos juntos para lembrar e incentivar da importância da prevenção. Apoio! Doutora Vani Santana, Bispo Alceu, Igreja Luz de Deus, Pastor Carlos Correia, Igreja Cristã Primitiva, Vereador e Presidente do PL, Jerônimo Anitápolis, Vereador Marquinhos Porto Belo, Visão Imóveis, Empresário Wilson Andrade, Maura Soares, Academia Desterrense de Literatura, Cantu Alimentando Gerações, Box 431 Seasa, Empresário Júlio, Glade Centro de Formação e Segurança em Palhoça, Empresário Silvânio, Mecânica do Tom, Empresária Andréia, Ademir da Padaria Liderança Política Comunitária, Empresário Amarildo Praça 11, Empresário Luiz Moisés da Simples GPS, Academia Clube da Luta, Especializada em Artes Marciais, Judô, Karatê, Jiu-Jitsu e Morgante Jiu-Jitsu, Carlos Pinto da Luz, Doutor Manuel Dias, Liderança Nacional do PDT, Prefeito de Palhoça Camilo Martins, E Jornal Fique Esperto, o seu jornal. E Jornal Fique Esperto, o seu jornal. E Jornal Fique Esperto, o seu jornal. 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 Hoje nós queremos apresentar nosso irmão, que é pré-candidato a vereador no município de São José, mora em Capoeiras, é Charles de Oliveira. Esse rapaz eu conheço, ele é um rapaz bom. que nós temos que querer, que é aquela frase que eu sempre digo, eu quero, eu posso, eu faço. Se você não colocar isso em primeiro lugar, aí as coisas podem dar errado. Seja bem-vindo, Charles. Chegamos assim. Obrigado, nosso amigo Francisco. É um prazer estar aqui com você mais uma vez aqui na Prama TV, nossos amigos telespectadores. O programa Show da Tarde, o Sérgio Soares, fica o nosso abraço aqui. E a gente está aqui para apresentar um pouco o nosso projeto, falar um pouquinho sobre o que caiu no nosso coração, que eu jamais sonhava em entrar e disputar, assim, ser um pré-candidato. Então, isso foi muito trabalhoso para mim, teve que ganhar o meu coração, estudei bastante, estou cursando gestão pública para me preparar, para entender bem. E a minha mente abriu bastante para isso, por isso que a gente está aqui para discutir um pouco sobre esses projetos. Que maravilha. Nós precisamos de um candidato que tenha conhecimento e sabe o que faz. Porque hoje em dia, todo mundo quer ser candidato, todo mundo quer entrar na vida pública, mas não tem conhecimento. Tem muitos vereadores que nem sabem o que estão fazendo. Por exemplo, lá no nosso bairro, que é o bairro Serraria, teve um problema, estão assaltando três ruas lá. Isso é muito importante. Porque o Charles, ele é um homem, como é assim, público, ele é um líder comunitário, ele mora em Capoeiras, e, por certo, vai fazer um bom trabalho. Então, ele não é candidato, mas é um pré-candidato. E todos vocês, todos nós, somos pré-candidatos. Eu também sou pré-candidato, tá, prefeito? O que vocês acham? Aleluia, pessoal. Estamos aí, né, para fazer a diferença. Charles, eu queria que você falasse, porque eu sei que você tem vários projetos, de um projeto, que como é que você vai fazer para esse projeto ser aprovado, digamos assim? Dá uma explicada para todos nós aí. Muito bem. Um dos nossos projetos que a gente tem, é um projeto de um complexo esportivo, completo aqui para São José. A gente já esteve estudando, buscando informações, como pode ser aprovado, para a gente montar todo o projeto. A gente tem aqui no... Francisco, a gente tem que São José é o centro multiuso, São José. Só que não tem nada a ver com o complexo esportivo. Aquilo ali é só uma quadra de futebol, e fazem shows, fazem eventos, né? Tem o teatro. Então, o que a gente está buscando, está estudando para fazer, como eu estou estudando o curso de gestão pública, a gente, a mente vai abrindo, né? A gente vai buscando informações e saber o direito do povo, né? No artigo 217, se não me falho da Constituição, fala que todo o brasileiro tem direito ao lazer, ao esporte, na sua comunidade, no bairro em que ele vive. E a gente não tem isso. Então, é um direito, não é um favor que o governo está fazendo, não é algo que ele está dando por merecer, não. Ele está cumprindo o direito do cidadão, do jovem, da criança. E a gente entende que o esporte tem um poder imenso, Francisco. Com certeza deve conhecer pessoas que praticam esportes, que mudou a vida, transformou a comunidade, que estava no mundo da droga, da prostituição, do crime. Pessoas que estavam à margem da sociedade. E o esporte chegou e o esporte mudou. Hoje tem atletas olímpicos, vários exemplos de atletas olímpicos, que saíram lá da comunidade, que não tinham um modelo a seguir. Porque quando a gente vai para a comunidade, eles precisam de modelos. Então, o modelo dele é aquela pessoa vendendo droga, o modelo que ele tem é aquela pessoa se prostituindo, aquela pessoa cometendo crimes. E esse jovem, esse adolescente, essa criança, só tem aqueles modelos. Então, a gente tenta entrar com um modelo diferente, com uma opção diferente para eles, com esporte. Tem capoeira, tem redbol, tem futebol, tem corrida, tem ciclismo, tem judô, tem vários esportes que a gente pode desenvolver. Tem natação, que é um esporte maravilhoso. Só que tudo isso a gente precisa de um complexo esportivo. Tem o atletismo, que é um esporte completo também. E o nosso projeto é um complexo que tem a piscina olímpica, que tem a pista de atletismo, que tem vários espaços independentes para que possamos desenvolver judô, boxe, quadras para salão, quadra para futebol. Então, a gente está trabalhando e trabalhando em cima desse projeto. Por quê? Porque a gente sabe que aqui em São José existem muitas verbas a serem aprovadas para o município. Até a gente conhece um senador que comentou isso para a gente, que não liberam verbas para cá por falta de projetos. Não é, Francisco? Então, a gente entende que a gente tem que trabalhar e a gente está no caminho certo. Temos certeza disso. É verdade. Me diga uma coisa. Uma coisa que me chamou muita atenção, porque tem a música também. Então, tem várias opções. Dá para fazer um projeto para encobrar tudo isso aí, se não seria certo, melhor, correto, fazer um projeto para cada finalidade. Por exemplo, tem os moradores de rua, tem essas crianças que vão para a aula, depois vêm e ficam brincando em casa, na rua. Aí os pais dizem que o governo é que é o culpado. Eu não entendo essa parte aí. Meu Deus, se eu tenho minha família, se eu tenho meus filhos, eu sou responsável por isso. e eu tenho que dar o mínimo que eu puder de um bom ensinamento para os meus filhos. Agora está vindo Natal aí, que eu chamo de mito, mas todo mundo tem o direito de livre escolha. Eu escolho o que eu quero melhor para mim. E acontece o seguinte, então, você veja bem. Aí o povo na sociedade culpa que o governo... Mas veja bem, nossos vereadores aí, eles podem fazer esses projetos? Com certeza. Quer ver, me diga, eu queria explicar. Será que fazer um projeto para todas essas coisas e um projeto para cada finalidade? Eu acho que até fica melhor, né? Porque aí vai... Como é que é? Com gênero, no caso, né? Vai separar, né? Porque se ficar um só, vai ficar muito... Isso. Na verdade, assim, a ideia é o complexo que ele abrigue todos esses esportes. Só que cada esporte terá o seu projeto de trabalho diferenciado. Porque se a gente montar um projeto com piscina olímpica e com pista de atletismo e a quadra, um grande ginásio, aí daqui três, quatro meses, a gente tem a ideia. Pô, podia ter feito com espaço para desenvolver o judô, desenvolver o boxe. Por quê? Porque é espaço pequeno que pode estar contemplado dentro desse grande complexo. Entendeu? Seria um grande complexo esportivo com várias modalidades. A gente tentaria o máximo de modalidades possíveis para desenvolver dentro desse complexo. Seria um complexo esportivo completo. Então, por isso que a gente já imagina todos os esportes que seriam desenvolvidos dentro do complexo. Porque se a gente fizer só para ciclismo, teria aquela pista de ciclismo e aí não teria o de atletismo. Entendeu? Então, mais tarde, a gente poderia, pô, um pouquinho mais, um pouquinho mais de inteligência que a gente pudesse ter usado aqui, a gente poderia ter contemplado também o atletismo dentro. Então, para isso, a gente sentar, estudar, a gente está estudando tudo isso e a gente vai fazer o melhor para a nossa cidade de São José. Então, o que a gente quer, se não der para contemplar todos, o mínimo possível a gente quer fazer para que venha a acontecer e que a gente possa ver muitas famílias dando depoimento, testemunhando de mudanças na família. Porque o esporte tem o poder de mudar de disciplina a pessoa, tem que ter horário para treinar, tem que cuidar da sua saúde para poder praticar um esporte, tem que fazer exames médicos periódicos, tem que, não é bom ficar fumando, bebendo, fumando droga, fazendo tanta coisa errada. Então, o esporte traz a pessoa, envolve a pessoa. A gente tem um ditado que diz que mente vazia é oficina do diabo. Então, a criança estando envolvida com alguma coisa, ela começa a treinar, ela começa a treinar e ela tem o objetivo de melhorar o seu treinamento, de se superar no outro dia. a ir no outro e superar o treinamento anterior. Então, ela tem meta, ela tem o objetivo. E a nossa vida, Francisco, é movida por desafios. Você está aqui, foi um grande desafio para você. Eu estar aqui, foi um grande desafio para mim. Isso me moveu, me motivou. Eu receber o convite e, muitas vezes, renegar de ser um pré-candidato, eu resisti muito. Mas quando eu entendi que a pessoa que não aceitar o mal, não aceitar o mal, a pessoa que olha o mal e não faz nada, ela está cooperando com o mal. Então, por isso que eu estou aqui, para dar minha cara a tapa, para fazer o melhor para a nossa cidade de São José, principalmente pelos jovens, adolescentes e os moradores de rua também. Olha, está de parabéns. É muito legal você ter esse pensamento. É uma coisa boa. Eu aprovo. Só que eu queria que você explicasse melhor para o nosso público, para as pessoas que estão nos ouvindo aí, nossos telespectadores aí. Porque acontece o seguinte, São José é um município muito grande, tem 260 e poucos mil habitantes, quase 267. E, digamos assim, para fazer um local só, ou fazer assim, como é que é, estercializado, você podia fazer um lá no bairro, por exemplo, Serraria, um no bairro Forquilinhas, que depois o pessoal daquela área ali, ele ia para aquele evento ali, por exemplo, assim, do ginásio, do campo de futebol, para ter todas as oficinas de aprendizagem, da criança até o adolescente, até o jovem, por exemplo. Isso aí que eu queria que você explicasse para nós, porque dessa parte eu não entendi. Sim, só que envolveria, Francisco, muito mais recursos, e administração pessoal, entendeu? Porque um complexo esportivo centralizado, um local, o nosso São José não é tão grande assim, distante, eu digo espaço para uma criança, a gente pode fazer um projeto centralizado, um local complexo esportivo, e a prefeitura disponibilizar transporte, para os bairros. um ônibus aqui sai duas, três vezes nas semanas, e chega lá em tal ponto do bairro tal, passa no bairro tal, passa no bairro tal, e traz os alunos aqui para o complexo esportivo. Entendeu por quê? Porque criando, como você falou, criar o campo de futebol num bairro, criar o ciclismo no outro bairro, entendeu? Seria ideal para a gente poder descentralizar o projeto, só que a administração ia ficar um pouquinho mais complicada, ia envolver muito mais a gerência do projeto em si, num lugar seria bem mais fácil. Então seria pensando em economia de pessoal, de gasto com pessoal, entendeu? De administração, que tudo isso tem que pesar na balança, porque para o município ia ficar bem pesado também. É, mas eu, sinceramente, eu acho muito legal isso aí, também que a ideia é excelente, mas só que o município tem dinheiro, arrecada muito bem, e ele deixa fazer muitos projetos. E por quê? Porque é como você falou, nós sabemos, eu tinha um colega meu que trabalhava na Defesa Civil, ele chegou lá, tinha milhões e milhões lá em Caiado, e ele disse, meu Deus, aí tem dinheiro, vocês não têm nenhuma viatura nova aí, na Defesa Civil, o que precisava? Precisava de tudo. Aí o que ele fez? Ele convidou uns pessoal deles a divulgar, pessoas que têm conhecimento, sabem fazer projetos, começou a fazer alguns projetos ali, e aí eles pediram, então ele tinha de tudo, ele podia suprir a necessidade de qualquer cidadão que viesse dar um vendaval na sua casa, ou pegasse fogo na casa, caísse a casa, porque depois perde a pessoa, perde tudo, ele podia suprir essa necessidade, por quê? Porque o dinheiro tem o problema que não tem o projeto, como você está falando. Então, eu vejo assim, que eu acho que a pessoa querendo, a pessoa pode fazer. A prefeitura tem milhares de funcionários, tem alguns lá que estão fazendo o quê? Eles nem sabem o que estão fazendo lá. E isso que é o que dói para o nosso povo, para a nossa comunidade, que a gente está aqui como o povo de São José. Então, a gente entende que tem tudo na mão e falta o interesse público, o interesse dos nossos parlamentares, das pessoas que foram escolhidas para representar o povo. Aí parece que quando eles são escolhidos, aí foi eleito, aí esquece do povo e pensa só nele, na família, pensa já, trabalha para a próxima eleição, trabalha visando interesses pessoais. Então, a gente fica muito doído com isso, é lamentável, mas é o que acontece no nosso Brasil, infelizmente, em várias cidades. E a gente quer de coração, que foi um propósito que eu fiz, eu sou cristão, eu contei para Deus, Deus me colocasse isso no meu coração, seria a gente trabalhar de olhos fechados para a comunidade. Porque a gente tem tudo para ser feliz, para ter uma comunidade maravilhosa, bem administrada, com os recursos que a gente tem, que entra para o município, e a gente vê muito dinheiro saindo pelo ralo, muita corrupção, muita coisa errada, então a gente está aqui para tentar ajudar e fazer a nossa parte, a gente sabe que não vai mudar o mundo, não vai mudar o mundo, mas a gente pode mudar a nossa cidade, a gente pode mudar o nosso bairro, a gente pode mudar o nosso estado, a gente pode fazer algo que possa ajudar, a gente está aqui para isso. Olha, realmente, para todos os nossos telespectadores, nossos ouvintes, se você quer que mude alguma coisa, comece por você, comece por você, não adianta querer começar pelos outros, você acha que, por exemplo, o governo vai mudar alguma coisa, claro que vai mudar, já está melhorando, o nosso Brasil está de uma mudada, as coisas estão se encaixando, mas veja bem, no meu bairro, começar pela minha casa, a minha casa tem que começar por minha mudança, não adianta eu querer dizer para os filhos mudarem, minha esposa mudarem, não, tem que começar por mim, quando começa por mim, a coisa começa certo. Charles, vamos falar um pouquinho agora, que é uma coisa muito interessante mesmo, sobre a prisão em segunda instância, o que você tem para me dizer essas pequenas coisas, porque esse SSTF lá, meu Deus, faça-me o favor. É verdade. Olha, vocês estão me ouvindo, vocês são, olha, curto mesmo, vocês têm um ensinado de incompetência, que é incrível, é incompetência zerada mesmo. Há três, quatro anos atrás era prisão, hoje não é mais prisão, mas agora parece que está passando, foi aprovado pelo Senado lá, que agora vai ter a prisão em segunda instância. Isso é facilitar a corrupção, para mim, na minha visão, é facilitar a corrupção, eles, eles, combatendo isso, para que a pessoa possa ser presa em segunda instância, então, eles evitarem isso, então é bem complicado, porque eles tentam combater, porque realmente, com certeza, a maioria está com o rabo preso, eu vejo isso. É verdade. Pessoal, queria deixar um provérbio de dia para todos vocês, vai ser bem rápido assim, veja bem, você não pediu para nascer, você não escolheu teu nome, você não escolheu teu pai, quando você morre, as pessoas vão levar você para lá, isso e tudo tem um porquê, você tem que aceitar as coisas, como é e como elas são, e não como você quer, que veja bem, que interessante, pessoal, um abraço para todos vocês, e o show da tarde, segue com o Tadeu Soares, até mais pessoal, abraço. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Parabéns ao nosso amigo Camilo Martins. Feliz aniversário! Hoje é o seu dia especial, pois completar mais um ano de vida É um momento de alegria, de celebrar junto dos que mais ama, junto daqueles que têm um sorriso e um abraço sinceros para compartilhar com você neste dia de festa. Abra seu coração para todas as felicitações, para a alegria e a dádiva da vida e usufrua dela o melhor que conseguir. Parabéns e muitas felicidades, que a vida continue sorrindo e presenteando você com as melhores graças, com muito amor, com muita saúde, amizade e felicidades mil. Receba as homenagens de seus amigos. Zé Henrique, ex-secretário da Pesca e Agricultura de Palhoça. Presidente da Câmara, vereador Neném do Bertilo. Alemão, líder do bairro Frei Damião. Branche, liderança política de Palhoça. Secretaria da Educação, secretária Shirley Nobre Scharf. Beto Forma, atendendo os panificadores. Empresário Emerson, secretaria da Saúde, secretário Rosinei. Vereador André Xavier, farmácia Josiane, do Amigo Roma. GR, serviços elétricos e hidráulicos. Empresário Cristóvão, vereador Banha. Sargento Pérez, apresentador de TV, rádio liderança política. Central de elevadores Ilhamar, empresário Aderbal. Francisco Assis da Silva, apresentador do Show da Tarde, liderança comunitária e político. Pedro do Violão, cantor e compositor. E Jornal, fique esperto, o seu jornal. Olá, muito boa tarde. Estamos de volta no Show da Tarde, ao vivo para a grande Florianópolis. Muito obrigado a você que nos recebe na sua casa, de segunda a sexta-feira. Obrigado pela sua audiência. Muito obrigado. Cada dia você nos honra com a sua audiência. Então, eu faço uma pergunta a você. Como estão os preparativos para o Natal? Você já encomendou os doces, os biscoitos decorados? Já fez aquela encomenda? Ora, estamos há uma semana no Natal. Hoje, segunda-feira, a próxima semana já é dia 23, segunda-feira, 24. Então, uma semana no Natal. Então, como estão os preparativos? Já está tudo encomendado, os doces, os biscoitos. Então, essa entrevista eu te convido a assistir, que vai te dar uma boa ideia de você fazer a tua ceia de Natal. Muito bem. Eu vou entrevistar agora uma empreendedora. Eu gosto de falar com esse pessoal empreendedor. Sempre brinco aqui, e é verdade. Empreender no Brasil tem que ter coragem. E agora eu vou recebendo a Denise, Rosa Denise, empreendedora. Boa tarde, Denise. Seja bem-vinda ao Show da Tarde. Tudo bem? Tudo. Muito obrigada pelo convite. Então, como eu já falei, você vai falar de um tema tão bacana, que é doces, biscoitos decorados. Então, primeiramente, quem é a Rosa Denise? Como começou essa história de empreender nessa área saborosa, deliciosa? Então, agora o espaço é teu. Fala para o nosso assinante, como a Denise começou, há quanto tempo. Então, meu nome é Rosa Denise. E eu hoje empreendo no ramo dos doces, com a Rosa Flor Doces. A Rosa Flor Doces, ela partiu, digamos que, de uma brincadeira. Sempre trabalhei em escritórios. Saí quando engravidei. E tinha uma amiga que chegava na minha casa, sempre dizendo, sai desse sofá, sai desse sofá. E um dia ela me convidou para fazer biscoitos de milho. Você é deseoso, biscoito de milho? Olha, ela queria porque ela estava com vontade de comer. E não saíram perfeitos. Te digo que foi um desastre total. Mas, por incrível que pareça, eu me apaixonei pela confeitaria a partir deste momento. E alguns meses depois, eu fui em busca de cursos em cima dos biscoitos. Parti para os biscoitos decorados. Os quais nos proporcionam várias coisas, que é fazer biscoitos no palito para decoração de festas. E biscoitos para o dia a dia. Depois dos biscoitos, senti vontade, a necessidade de aprender mais e mais. Fiz mais cursos de doces, doces finos, bolos. E hoje eu tenho uma gama de produtos, o qual eu ofereço ao meu público, desde do bolo até o docinho fino. Que maravilha, Rosa Denise. Então, a tua empresa, Rosa Flor Doces, tem toda vez com o seu empreendimento. Então, você começou praticamente uma brincadeira, um hobby que hoje virou uma empresa, um empreendimento, um meio de você defender seus recursos financeiros. Isso é muito bacana. E você está trabalhando com mais alguém, ou só você? Olha, hoje está só eu. Tenho o projeto de abrir um ateliê para atender uma demanda maior dos clientes. Mas, neste momento, eu trabalho sob encomenda, sendo eu quem faz, digamos, todo o processo do trabalho. Maravilha, da matéria-prima à confecção, hoje você é a pessoa que faz tudo. Sim. E você... Quanto tempo você já está nesse mercado, Denise? Torno de três, quatro anos. Três, quatro anos, maravilha. Então, você teve neném, isso? Sim. E aí, deu uma parada, o teu trabalho formal, e foi instigada por uma amiga sua. E a amiga estava muito preocupada porque eu estava só em casa, sentada no sofá, cuidando do filho, e não ia fazer nada. Tem que dar parabéns para a sua amiga que ela foi uma grande incentivadora a você empreender. Você vê como é a vida? Sim. Eu sempre falo para ela que ela dá um empurrão e cai fora. Porque daí, quando eu falei assim, então, vamos vender biscoito? Ela falou, vamos. Só que ela nunca fez isso. O mundo dela é outro, totalmente diferente, e eu encarei a minha paixão. Amo a confeitaria. E você, quando você começou, você ainda estava trabalhando formal ou não? Não. Você já tinha parado? Já tinha, sim. Já tinha saído. Então, foi o que te deu um alento, então, também de querer defender. E eu digo que a confeitaria em si, ela é uma... Além de ser uma renda extra para várias pessoas que estão hoje no mercado, ela não deixa de ser uma terapia para algumas. porque, em alguns momentos da vida, algumas pessoas estão lá, não sabem o que fazer, ou até entrando um pouco em depressão, e ela consegue te trazer de volta. Eu acredito. Eu acredito. Já entrevistei algumas pessoas que comentaram... Isso ajuda, não é? Sim. Um hobby, um trabalho manual, ajuda muito. Além de trazer a parte financeira, que todos nós dependemos da parte financeira. Nós estamos passando um momento... Graças a Deus, o Brasil está voltando a crescer. As notícias são boas. Inclusive, recentemente, eu vi uma pesquisa que a grande Florianópolis, principalmente, a cidade de São José, foi uma das que mais criou empregos formais este final de ano. Isso é muito bom. Isso é muito bom para todos nós, principalmente para você que empreende, que atende esse mercado, as pessoas que voltaram a trabalhar no seu mercado formal, a pessoa gasta mais, que nem agora no final de ano, Natal, as pessoas... A tendência natural da gente querer fazer uma boa ceia, reformar a casa e outras coisas mais. E como está o mercado para você? Há bastante encomenda agora nessa pré-natal, nessa quase véspera de Natal. Como é que está a rosa doce ou flor doce? Então, até falando do Brasil, não deixando passar, que eu já tive, no meio da crise que nós passamos no Brasil, eu tinha uma panificadora e confeitaria, com funcionários, só que, infelizmente, eu decidi fechá-la por condições financeiras. e fiquei alguns meses sem fazer nada e retornei este ano novamente, então, sob encomendas, apostando nesse ponto de que o Brasil está voltando a crescer, que nós podemos pensar novamente em empreender e ter essa coragem. E, quando eu voltei em setembro, que eu pensei em fazer os biscoitos decorados para Natal, eu não sabia que eu ia ter uma demanda tão grande. E me surpreendi. Foi muito bom. Agradeço todos os clientes que fizeram as suas encomendas, porque realmente me surpreendi. Denise, fale um pouquinho dos seus produtos, especificamente. Apresente seus produtos. Por que você realmente trabalha com eles? Faça, vamos ver uma... Quais são especificamente biscoitos? Eu trabalho com doces, que são brigadeiros. Eu tenho 30 tipos de brigadeiros. Trabalho com os doces finos para eventos mais refinados, casamentos. Trabalho com os bolos, tanto com a decoração no chantilly, quanto na pasta americana. Trabalho com doces personalizados, que é... Vamos ter uma festa de aniversário onde o tema é branca de neve. Eu trabalho com pirulitos de chocolate personalizados, pão de mel, maçã. Toda a gama que uma mãe imagina ter em uma festa de infantil, ela pode me procurar, que eu vou estar realizando esse trabalho. E trabalho com os biscoitos decorados, o qual, durante o ano, são mais personalizados, e chega no Natal, é os natalinos, o qual eu vou te presentear. Então, diretor, dá uma amostrada, diretor Emanuel. Mostrar aqui essa... Aqui, você me presenteou. Muito obrigado. De nada. Olha, vai ser muito legal. Vou levar para uma pessoa muito especial. Isso aqui, bacana. Isso aqui é o biscoito decorado. Isso, são biscoitos decorados, Natalinos. Você já trabalha dessa forma, entrega na caixinha? É, eu lancei, alguns trabalhos mais no quilo, durante o Natal, com um preço não tão elevado quanto você encontra em alguns mercados. Mas o cliente tem a opção tanto em pedir já a caixinha pronta, quanto, ah, eu quero um quilo de biscoito, e daí eu vou distribuir do jeito que imagino. Qual é a maior demanda? Festa de aniversário de crianças, ou batizado? Quais são as maiores demandas do seu atendimento hoje? Quando se trata de biscoitos, doces, tem um... Festas infantis. Festas infantis, né? É a maior demanda hoje, né? Sim. E você trabalha sobre encomenda? Sobre encomenda. Então, passa o seu contato para as pessoas que estão assistindo a entrevista com a Rosa Denise e Rosa Flor Doces. A Rosa Flor Doces, nós temos a nossa página tanto no Facebook quanto no Instagram, como Rosa Flor Doces, basta acessar e está lá. Lá tem quase todos os trabalhos que eu já fiz, estão dentro dessas páginas. Ou então, através do nosso WhatsApp, que é 9942-3187. Você comentou que você já empreendeu também na área de panificadora. Você passou pelo momento do Brasil, estava legal, mas eu acredito que tudo isso também foi uma escola. Você passou... O lado de você... Na panificadora, você teve pessoal, que você cuidava. Isso que é um lado também para o empreendedor, que não é fácil. Você tem que cuidar só de você. Foi a melhor escola da vida de empreender foi esse lado da panificadora. E você ficou quanto tempo com a panificadora? Um ano e dois meses. Mas é uma escola mesmo. É uma escola. E realmente, por isso que eu sempre brinco. Toda brincadeira tem uma verdade. O empreendedor tem que ter coragem, porque você, além de empreender, você tinha que cuidar das finanças, da empregabilidade das pessoas, que as pessoas dependem do emprego. e não é fácil. Mas, graças a Deus, como eu já bem mencionei, o Brasil está voltando a crescer. E isso é muito importante. Muito importante. Então, qual é a mensagem que você quer deixar agora para o nosso público, que está nos assistindo? Deixe uma mensagem do meu trabalho, o que você acredita no nosso Brasil, Natal, chegando. Então, a mensagem é tua. Acredito no Brasil. Acredito que nós venhamos vencer novamente aquelas pessoas que, de repente, estão desanimadas ou não encontram saídas. Principalmente, eu vou ter que falar do meu trabalho. A confeitaria está ali, tem muita coisa que você pode fazer para aprender ou como hobby, para sair de uma situação, de repente, que você não esteja se sentindo bem. Então, basta ter coragem. E desejo um Feliz Natal a todos, boas festas. Agradeço muitíssimo aos meus clientes, àqueles que confiam no meu trabalho. E é isso aí. Muito bem, Rosa Denise. Obrigado pela sua entrevista. Parabéns. E eu que agradeço. E pela sua determinação. Muito obrigada. O show da tarde agradece a sua audiência. Faremos um intervalo, voltaremos na sequência com mais uma entrevista. Não saia daí. Novembro Azul é um movimento mundial para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Por isso, estamos juntos para lembrar e incentivar a importância da prevenção. Apoio. Jomani, corretora de seguros. Há 32 anos oferecendo os melhores seguros para você. O empresário Nilson Ramela, ex-prefeito Palica de São Pedro de Alcântara. Presidente Tata do Ipiranga. Vereador Nino de São José. Central de elevadores Ilhamar. Empresário Aderbal. Maicon Oliveira, superintendente da Fundação de Esportes de Florianópolis. Francisco Assis da Silva, apresentador do Show da Tarde. Liderança comunitária e político. Vereador Márcio Raulino de Paulo Lopes. Vereador Cláudio do Raio X de Invituba. Pastor Luciano de Paulo Lopes. Vereador Jair Costa de São José. Vereador Tiago Pinheiro da Barra Velha. Secretário de Cultura, Esporte e Juventude. Ed Pereira de Florianópolis. Presidente do DEM Mulher de Biguassu. Márcia Rodrigues. Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Biguassu. Rodrigo Ocker. Farmácia Josiane do Amigo Roma. Beto Forma Atendimento aos Panificadores. É empresário Emerson. E Jornal Fique Esperto o seu jornal. E Jornal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Convite super especial Convidamos você para participar da Mesa Redonda pela Primeir TV www.primeirtv.com.br Início às 12 horas de sexta-feira, dia 20 de dezembro com Tadeu Soares Convidado especial e destaque em Santa Catarina Empresário Vitor Otto, da empresa Otto LT Fabricamos transformadores e geradores Tema, empreendedorismo na juventude Nós estamos recebendo O empreendedor Rodinei Que vai falar sobre o sucesso da Estoforto Colchões e Estofados Rodinei, prazer em te receber aqui, tudo bem? Prazer é nosso, meu amigo Tadeu Soares Prazer A todos os nossos telespectadores Que estão nos assistindo O Rodinei 2019 foi um ano assim Bacana Foi um ano pra lembrar Pra comemorar? Sim 2019 A nossa loja Abriu a primeira filial em São José Então a gente só tem a comemorar Porque o sucesso está muito bom Está muito grande As vendas estão bem interessantes Está acontecendo o nosso objetivo Então 2019 está fechando Como se diz, com chave de ouro E agora, dia 25, o que significa dia 25? Dia 25 é Natal É Menino Jesus chegando Então Espero que todas as famílias Todos os lares Eles se prosperam E que aconteça o melhor pra todos E tem alguma campanha bacana agora Pro Natal, Ano Novo, enfim? Temos sim Nossa loja, ela está com uma promoção Em cama box Colchões Base e o colchão com molas ensacadas Por R$ 799 O conjunto Já entregue para o cliente Vocês entregam também? Sim A gente tem uma entrega própria É nosso carro mesmo que entrega Nossos caminhões Pedindo hoje Fazendo a compra hoje Amanhã, máximo dois dias O cliente está recebendo Montada na sua casa Isso que é importante A gente compra Numa loja E a loja vai lá Entrega E enfim Aí já tem um compromisso maior Com o consumidor Com o cliente Sim A gente tem um compromisso Como você falou Né, Tadeu? Com o cliente A satisfação com o cliente Porque assim A nossa entrega É a mais rápida Hoje Da região Porque a pessoa Compra E já recebe De repente Até a pessoa passou Em uma das nossas lojas De manhã A tarde Ela já está recebendo O caminhão está passando Por ali E o cliente Está recebendo O É Rudinei Bintote É isso? É Rudinei Binhote Binhote Ah, Binhote Tem um H Binhote E o Rudinei Binhote É da onde? O Rudinei Binhote É natural De Biguassu Interior Mais conhecido Como Sorocaba 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 Então Com Dez anos de idade A gente veio morar Para No município Aqui no centro Da cidade Né E até hoje Onde a gente mora Né Legal, legal O Rudinei Estoforto Colchões Estofado Então tem uma loja Em Biguassu E uma E agora filial Em São José Isso mesmo A gente começou Há dois anos Atrás Em março Agora está fazendo Dois anos Em Biguassu Um projeto Que a gente Vinha estudando Mercado E agora No mês de junho De 2019 A gente abriu A nossa primeira filial Em São José Mais conhecido Como Barreiros E quais os produtos Que vocês oferecem? Hoje a Estoforto Ela oferece Cama Box Cabeceiras Estofados E também Travesseiros Amofadas Esteiras Que seria Mais acessórios Né Mas o foco Principal Da Estoforto Colchões Estofados É Cama Box E Estofados Lençóis E Travesseiros Vocês não Comercializam? A gente Comercializa Também Porém Um mix Um pouco menor Né O nosso Foco Principal Como eu falei Antes Estofados E Cama Box O Rudinei As pessoas Que tem problema De coluna Bico de papagaio Enfim Sequelas Vocês tem alguns Colchões Assim que são Apropriados? Então A gente tem um colchão Que ele é Massageador Porém Ele não é O milagroso Que deita E acorda Bom Mas ele ajuda Para Para fazer Uma massagem Ele ajuda Até para Circulação Do sangue Então Tem uma série De benefícios Agora Os colchões É só Para adultos? Não Não A gente Trabalha Com toda A linha Infantil Que é Bebê Para berços Solteiros Casal Queen E King Todos os tamanhos Queen Queen O que é Queen? O Queen Tem Queen E King King size O Queen Medida De 1,58 Por 1,98 E o King size É aquela Bem grande Que é 1,93 Por 2,3 O Vocês É Oferece Garantia? Sim Nossa loja Junto com Nossos fabricantes Que são os parceiros Depende do produto Mas É Um ano De garantia Na cama box E a linha De estofados Tem um produto Popular Para 6 meses E a linha Mais alta Um ano De garantia Tu sabe Que ninguém Tem dinheiro Hoje Sobrando Né? Ninguém Tem dinheiro Sobrando Hoje Agora As pessoas Tem gente Que Vai investir No sono Porque O sono É que vai te dar Uma condição De tu acordares Bem E se tu acordas Bem Tu consegue Produzir Vocês Vocês Assim Tem uma Facilitação No pagamento? Sim Hoje Nós trabalhamos Com cartão De crédito No parcelamento Até 10 vezes Sem juros O cliente Vai lá Na nossa loja Escolhe o produto E a gente Parcela em 10 vezes Sem juros Quer dizer O O produto Que está lá É Mil reais Eu quero esse Tu vai pagar 10 vezes De 100 É isso? É isso mesmo É 10 vezes De 100 reais Nos cartões Não tem acréscimo Não tem nada Já Com entrega Inclusa Em toda Grande Florianópolis Quais São as cores Do Colchões? Então Colchões Eles tem Cada modelo Tem a sua cor A gente tem hoje Um mix De Aproximadamente 30 modelos Porém Cada modelo Tem o seu tamanho E temos Vamos Um exemplo Assim A Palemax Que é uma nossa parceira Muito grande A gente Tem Marrom Beige Preto Cinza Branco Então Cada fabricante Cada modelo Tem a sua cor Então Vermelho Também Temos Verde Turquesa Então Tem de todas as cores Mas Mas Em forma Cada modelo É a sua cor Não dá para chegar lá E dizer Eu quero esse colchão Na cor azul Não Esse colchão Já é preto Esse azul Já é azul Não dá para ser vermelho Mas Assim A cor São muitas cores São variadas Bom Hoje As pessoas Convivem Com Os animais Os felinos Com O cachorrinho Enfim Aí o cachorrinho Falou O cachorrinho Fez O cachorrinho Teve uma Má digestão E Desarranjou Em cima Do colchão E esse colchão Ele é lavável? Sim Ele é lavável Ele é com tampo De malha Na linha Estofados A gente tem Um Um Terceiro Que é um Que presta serviço Para a gente Que ele faz A hipermeabilização Então Assim O que que acontece A pessoa Foi lá O cachorrinho Vomitou Lá Em cima Do Do sofá E Como vai limpar? É prático Só passar um pano Com o produto Ele já vai limpar A cama Já não tem Essa hipermeabilização Mas toda a linha Com uma 100% Algodão É lavável Vocês A pessoa comprou O colchão Enfim Para adulto Jovem Ou criança Vocês passam Várias instruções Com relação A essa A essa questão Sim Cada modelo Cada colchão Ele tem O seu Sua medida A sua altura E o peso Vamos supor A gente tem colchões Para 100 quilos Para 120 quilos Para 130 quilos Até 200 quilos Por pessoa Então Imagina Um colchão De casal Pode dormir Um casal De 200 quilos Para cada um Mas tem que ser O colchão Adequado Para ele É uma boa É uma boa Orientação Isso aí é uma boa Orientação Porque Um colchão De um casal Eles fazem Aquelas brincadeiras Que é normais Normais E aí também Vai forçar A estrutura Da cama Sim Com certeza Por isso Que a gente Já Oriente O consumidor Ele entrou Na nossa loja A gente Já pergunta Amigo Amiga Cliente O que você Está procurando Eu preciso Um colchão Para deixar Lá na praia Para dormir Uma vez Por ano A gente Tem esse produto Não Eu quero um colchão Porque eu sou Gordinho Meu marido É mais gordinho Tem que ter Um peso Reforçado Quero mais firme Quero mais confortável Então A partir dali A gente vai Buscar o que O cliente procura O modelo Que a gente Tem para oferecer Para lá na frente Dizer Eu comprei um colchão Ruim lá na Estoforto Não A gente quer Que o cliente Seja satisfeito Hoje Digamos Tem cama Para 300 quilos Eu Na minha loja A gente tem Até 200 quilos Por pessoa Então Dá para 400 quilos É Meu Deus Meu Deus É Tem que já Tem que passar Essas Essas orientações Né Se não o cara Leva lá Não fala Em peso Aí está Na cama E aí Pronto Né Oh Quebrou Quebrou Por que quebrou É Sim Por isso que a gente Sempre recomenda O que A gente pergunta Para o cliente O que você procura Você tem Você tem um peso É porque as pessoas Elas não entendem Assim Ah Eu quero um colchão Lá de Barato Não adianta Comprar um colchão Barato Sendo que a pessoa Tem 200 quilos Comprar um colchão De 80 Não adianta Não adianta Então a gente tem Já oferecendo A gente Já preparou A nossa equipe De vendas Né Para a hora Que o cliente Vim Ele vai pagar Um pouquinho Mais Com certeza Porém Vai estar satisfeito Por 5 a 8 anos A vida útil Hoje De um colchão Né E aí A pessoa coloca Num cômodo Coloca num quarto Onde tem infiltração Tem umidade Daí já é um caso Um pouco diferente A gente tem Produtos Que daí seria O poliéster Né Que daí ele já vai ajudar Na infiltração Se pegar mofo Na cama É fácil de passar Um pano E limpar Então a gente Também tem esse produto Que é esse colchão Para atender o cliente O consumidor final Enfim Todos os colchões Ele precisa De De ventilação Então Sim O ideal Seria um quarto Com ventilação Seria adequado Né Depende do tamanho Do quarto Teria o tamanho Da cama Porque tem alguns Clientes que gostam Até de Comprar uma cama Onde não cabe No quarto Então já tem As medidas ideais Certas E com ventilação Quer dizer que O cliente chegou lá Vocês Criam um monte De perguntas Que Que é do Interesse Do consumidor Então Sim A gente já Procura Perguntar O que o cliente Está procurando Eu quero o melhor A gente tenta oferecer Sempre o melhor Custo-benefício Para o Consumidor Então nós conversamos Com Estuforto Colchões E estufados O empresário Rodney Binhote Rodney Foi um prazer Te receber aqui No show da tarde O prazer é nosso Tadeu Muito obrigado Pelo convite Quando precisar A gente está As ordens Tadeu Muito obrigado E a todos Que estavam Nos assistindo Também Tenha uma boa tarde Nós voltaremos Na sequência Por favor Tadeu Legenda Adriana Zanotto 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 Então, com satisfação, boa tarde para a senhora, se sinta à vontade Boa tarde, Aguinaldo, mais uma vez aqui no show da tarde, sempre uma satisfação estar aqui com vocês Muito bem, como estou aqui para entrevistá-la, eu vou fazer uma pergunta que talvez seja mais adequada do que as que eu estou aqui pautada O que a senhora gostaria e teria vontade de falar nesse momento, o que está acontecendo de mais importante dentro, entre as coisas relacionadas com as mulheres Pois é, há algum tempo eu trabalho a questão das mulheres do ponto de vista do incentivo à participação política e desenvolvimento da cidadania, como também o combate à violência contra as mulheres Eu até digo que são violências, eu até digo que são violências, porque nós temos vários tipos de violências que podem aí acometer uma mulher E no momento nós estamos com uma campanha internacional com uma força muito grande em território brasileiro, que são os 16 dias de ativismo no combate à violência contra a mulher Então, aqui em Santa Catarina, várias instituições têm desenvolvido atividades e ações nesse sentido O Fórum Suprapartidário de Santa Catarina, aí comandado pela Mariane Tilman, que há mulheres de 15 partidos políticos que unidas trabalham no combate à violência contra a mulher Tem também o Fórum Suprapartidário, tem também o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com o SEVID, coordenado pela desembargadora Salete Silva Somariva Enfim, e outras instituições também trabalhando o tema Legal, veja como é importante esse assunto para as mulheres e para a sociedade de um modo geral Porque o esteio da nossa sociedade são as mulheres As mulheres é que podem transformar uma sociedade em algo mais positivo ou negativo Então, eu sinto muito dizer que vocês, mulheres, têm uma grande responsabilidade Falando dentro desse mesmo tema, eu lhe perguntaria o seguinte A lei Maria da Penha vem atendendo às necessidades das mulheres brasileiras? Vamos fazer uma diferenciação entre a existência da lei e a aplicação da lei A lei Maria da Penha realmente é muito importante na questão da proteção à mulher No que diz respeito às violências por ela sofridas Principalmente no seio da família É uma lei que protege, é uma lei que trabalha também a questão da prevenção Mas nós não podemos esquecer que a sua aplicabilidade depende de políticas públicas Então, uma legislação sozinha, ela não produz o efeito desejado na sociedade Sem que haja todo o conjunto de instituições E aqui, no caso, nós trabalhamos com as três funções estatais O poder legislativo, o judiciário, o executivo Para que essa lei seja efetiva de acordo com a finalidade para a qual ela foi criada Eu faria uma pergunta a mais em cima disso aí E as mulheres, como mulheres, elas estão se utilizando dessa lei Ou elas mesmas não dão grande credibilidade à lei buscando seus direitos? Mais uma vez voltamos às políticas públicas As mulheres, sim, acreditam na lei Maria da Penha Mas o que faz uma mulher desacreditar não na lei Mas no socorro que ela precisa para evitar ou para cessar a violência É a imediata providência para que aquela situação cesse Então, hoje já é diferente Hoje nós temos várias ações As instituições realmente têm pautado prioritariamente essa questão da violência Então, hoje nós temos condições, por exemplo De estabelecer em pouquíssimo tempo o afastamento do lar do agressor O que demorava há um tempo atrás Então, a mulher, sim, tem sentido mais segura Além disso, as campanhas feitas em relação ao combate à violência Também tem orientado, incentivado, estimulado as mulheres Procurarem providências Então, as mulheres não estão sozinhas mais Nessa questão do combate à violência Então, isso torna a lei também melhor acreditada por parte das mulheres Dentro desse mesmo tema, vou fazer mais uma perguntinha A senhora pensa que deveria ser mais divulgado pela mídia Pela área de comunicação do próprio Estado O incentivo das mulheres para que procurassem as instituições que existem Para que elas pudessem ser beneficiadas Está havendo uma boa divulgação E eu vou lá na base Nas escolas As escolas representam uma fonte de informação enorme No combate à violência Porque, muitas vezes, os próprios filhos Que assistem àquela agressão vivenciada por uma mulher na família Têm a capacidade de informar onde essa mulher pode buscar o socorro Além disso, nós não podemos esquecer que A violência, ela tem por trás disso um agressor Um homem Esse agressor, ele precisa ser cuidado O homem não pode ser enxergado nesse contexto todo Simplesmente como um monstro que provoca aquela violência Mas, lembrando que também é um ser humano Que precisa de um tratamento Porque não adianta afastá-lo do lar Sem que ele compreenda que não há necessidade Não precisa E é um crime O cometimento da violência Afastou de um lar Ele pode cometer violência em outro Então, é importante que esse homem seja encaminhado Para o adequado tratamento E a compreensão De que não é por intermédio da violência Que ele vai conseguir alguma coisa em relação à mulher E o pior de tudo É que às vezes chega ao feminicídio Que é, então, vamos dizer assim O auge da violência Porque ali cessa a vida É verdade Eu diria assim Que para os homens que estão aí Que são violentos As mulheres que têm um companheiro Tem que entender também Que isso é uma patologia O sujeito que comete uma violência Ele é um doente Ele não é uma pessoa equilibrada Então, como a senhora acabou de falar Ele também precisa de tratamento Porque senão ele vai sair daquela mulher Vai encontrar outra Vai continuar batendo Fazendo agressão Eu vou dizer para vocês Homens que gostam de bater em mulheres Quando vocês estão agredindo uma mulher Psicologicamente Inconscientemente É uma revolta contra a mãe de vocês Vocês estão agredindo a sua mãe Por pensar e achar que ela não deu amor Vamos pensar um pouquinho E refletir sobre isso Mais uma perguntinha para a senhora O que a senhora pensa Do empoderamento feminino Isso auxilia Para que as mulheres Não se sintam ameaçadas Ou ele colabora No sentido De fazer com que A agressão apareça com mais facilidade A palavra empoderamento Tem sido muito utilizada E por vezes até banalizada Nesse tema da mulher O empoderamento feminino Mas o empoderamento Nada mais é Do que o estímulo A mulher A se posicionar Na sociedade Em casa No seu bairro Esse empoderamento Ele é um instrumento Hábil De combate à violência Porque ele também Auxilia No encorajamento dessa mulher Em buscar ajuda Quando ela sofre Como eu falei As mais diversas formas de violência Desde uma violência verbal Até uma violência física Então o empoderamento É sim Um instrumento De combate À violência contra a mulher Entendi Muito bem Continuando Aqui As nossas perguntas Tem mais uma perguntinha Aqui Que eu acho interessante A importância E o papel Do cidadão No controle social O que você vai pensar A respeito Bom Então a gente vai Mudando um pouquinho Mas também muito importante Sabe Porque o papel do cidadão No controle social Quando a gente fala Esse controle social É o próprio exercício Da cidadania E a conexão Do cidadão Com o Estado O cidadão Ele tem que compreender Que ele não é um sujeito passivo Na sociedade Ele é ativo É por intermédio Do exercício da cidadania Por exemplo Que nós elegemos Os nossos Os nossos gestores públicos Aquele que vão fazer As leis Que nós Somos obrigados a cumprir Como os vereadores Os deputados Então O cidadão Pode sim Auxiliar o Estado Seja No âmbito municipal Estadual E federal A controlar A fiscalizar Aumentando Fortalecendo A cidadania A participação Porque Hoje Nós não podemos falar Numa Numa democracia Que não seja efetivamente participativa Até então Nós vivenciamos Uma democracia Meramente Representativa Vou lá Volto No meu candidato E não tenho Mais contato Com isso Não Hoje sim Nós temos Meios De entrar em contato Com aquelas pessoas Que elegemos Com o Estado Com o município Ou seja O prefeito O vereador O deputado O deputado Isso faz parte Da cidadania Muito bem Nós estamos chegando Ao fim do programa E eu quero agradecer você Por essa oportunidade De entrevistá-la Uma pessoa tão importante E que tem um trabalho Digno e significativo Na sociedade catarinense E é com satisfação Que eu faço isso Então eu diria agora Para as considerações finais Que você possa falar Para os nossos telespectadores O que você gostaria Qual era uma mensagem Deixada para você A minha mensagem final É para que as mulheres Busquem informações Sobre a campanha 16 dias de ativismo No combate à violência Contra a mulher Na cidade toda Estão sendo feitas ações Atividades E no sábado agora Tem uma caminhada Aí voltada A homenagem ao tema Combate à violência Contra a mulher Participe Isso é muito importante Então mais uma vez Estamos aqui Eu quero agradecer a todos Por estarem nos assistindo Eu deixo aqui Meu muito obrigado E agradeço Ao Tadeu Soares Agradeço Ao programa Show da Tarde Para que vocês Do outro lado Continuem nos assistindo E prestigiando Esse programa E uma boa tarde E a todos Até a próxima Tadeu Soares Tadeu Soares A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parabéns ao nosso amigo Camilo Martins. Feliz aniversário. Hoje é o seu dia especial, pois completar mais um ano de vida é um momento de alegria, de celebrar junto dos que mais ama, junto daqueles que têm um sorriso e um abraço sinceros para compartilhar com você neste dia de festa. Abra seu coração para todas as felicitações, para a alegria e a dádiva da vida e usufrua dela o melhor que conseguir. Parabéns e muitas felicidades. Que a vida continue sorrindo e presenteando você com as melhores graças, com muito amor, com muita saúde, amizade e felicidades mil. Receba as homenagens de seus amigos. Zé Henrique, ex-secretário da Pesca e Agricultura de Palhoça. Presidente da Câmara, vereador Neném do Bertilo. Alemão, líder do bairro Frei Damião. Branche, liderança política de Palhoça. Secretaria da Educação, secretária Shirley Nobre Scharf. Beto Forma, atendendo os panificadores, empresário Emerson. Secretaria da Saúde, secretário Rosinei. Vereador André Xavier. Farmácia Josiane, do Amigo Roma. GR, serviços elétricos e hidráulicos, empresário Cristóvão. Vereador Banha. Sargento Pérez, apresentador de TV, rádio liderança política. Central de elevadores Iramar, empresário Aderbal. Francisco Assis da Silva, apresentador do Show da Tarde, liderança comunitária e político. Pedro do Violão, cantor e compositor. E Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Curma as feridas e a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo ferido de espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Eu peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz E ter ceda por mim, minha mãe Junta a Jesus Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Cuida do meu coração Da minha vida Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Sempre que meu pranto rolar Ponha sobre mim Suas mãos Aumenta a minha fé e acalma Meu coração Grande a procissão a pedir A misericórdia e o perdão A cura do meu coração A cura do corpo e da alma A salvação Pobre pecadores, ó mãe Tão necessitados de vós Santa mãe, tem piedade De nós De joelho aos vossos pés Estendei a nós Vossas mãos Rogai por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim